Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Merri ou Istambul Pinto o mar, pavela, branco na negra Tanto céu e mar, num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Pode engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes A piscar, vai de imaginar e ele está partindo E ser é lindo, se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida